Aos 36 anos, a Adriana é mãe de 7 filhos. O curioso é que dois são biológicos, um de 20 e outro de 14. E cinco são adotivos. A vontade de adotar veio depois do nascimento dos filhos. O sonho de ser mãe de uma menina fez a Adriana descobrir uma missão ainda maior. Os primeiros a serem adotados foram a Maria Célio Nathanael, hoje com 9 e 8 anos. Eu sempre tive no meu coração a vontade de adotar uma menina, de ser mãe de uma menina, melhor dizendo. Eu decidi por que não ser mãe de crianças que estavam sem pais, sem mãe, sem família. Depois vieram mais três, dois meninos e uma menina. Entre eles estava Gilson, hoje com 7 anos. Quando ele foi adotado, a mãe já sabia que ele tinha uma deficiência e pensava se tratar de paralisia cerebral. Mas depois descobriu que o menino tinha uma doença degenerativa chamada síndrome de Lennox. No quadro, a lembrança de quando a doença ainda não havia paralisado o desenvolvimento neurológico e motor do menino. A motivação para cuidar de tantos filhos, sendo um deles tão especial, vem da fé. Vale a pena. Você sente. A recompensa não é dinheiro. É ter essa certeza que eu estou fazendo algo, que Deus está se agradando e que Deus está, de uma forma ou de outra, nos sustentando. Mas nem todos têm a força de Adriana para adotar uma criança, ainda mais com alguma deficiência. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que dos 55.988 candidatos à adoção em todo o país, 5.703 têm interesse em adotar crianças ou adolescentes que tenham algum tipo de deficiência, seja física, mental ou alguma doença não tratável. Em Uberlândia, segundo a Vara da Infância e do Adolescente, são 192 candidatos à adoção. 19 crianças ou adolescentes estão à disposição para serem adotados. Dessas, três possuem algum tipo de deficiência física ou mental. Na opinião do promotor de justiça da Vara da Infância e do Adolescente de Uberlândia, não falta vontade para adotar, mas sim condições para que esses pais possam cuidar dignamente das crianças. Na verdade, o que tem acontecido para que muitas pessoas se sintam desestimuladas a adotar crianças portadoras de necessidades especiais é a falta de apoio concreto, de apoio verdadeiro do poder público. Não basta nós dizermos, olha, vai ter psicólogo, vai ter assistente social, porque em uma situação como esta, a família precisa do suporte psicológico.